Abre tela aqui, abre tela aqui, Laboratório de Drogas, o que foi que eu falei agora há pouco, o que foi que eu falei agora há pouco, Laboratório de Drogas. Meu Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, 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 obrigado de verdade mesmo. Viu aí. É isso, credibilidade do Cidade Alerta Bahia, eu falei aqui mais cedo. Vá, verdade. Laboratório de Drogas. Olha aí o Laboratório de Drogas, a polícia encontrou o Laboratório de Drogas, sabe onde é isso aí? No Manguinho, engenho velho de Brotas, ligação com a Avenida Vasco da Gama, tem arma aí também, hein? Olha a arma aí, tem arma. Isso aí é uma pistola, uma pistola e um revólver, tô vendo aqui. É o exclusivo aí, produção, bota o exclusivo aí, meu irmão, é Cidade Alerta Bahia. É o Cidade Alerta Bahia, exclusivo é isso aí, hein? Viu aí. Você só vai ver no jornal de amanhã. O NET exclusivo aí, eu exijo. 10 para as 7 na capital baiana. Olha ali, ó, os micro-ondas que você está vendo ali, sabe quem são eles? Sabe quem são eles ali? Fazem parte também do preparo da droga. É. Olha aí, ó. Essa eu não sabia. De parabéns o pessoal da Sexta Delegacia, que deu essa batida aí. Tem droga, tem balança de precisão, tem armas, munição à vontade, todo o preparo para o usuário receber a droga em casa. E tem três presos, hein? Tem três presos aí, viu? Imagens de Fábio D'Alves, ó. É difícil botar um exclusivo aí, o selo do exclusivo aí? É? É tirar o exclusivo, ó. Bonitão lá, ó. Lá em cima ali, ó. Ó os três presos aí, ó. Olha os três presos. Nove minutos para as sete. A operação continua. A operação não vai parar. E eu tô sabendo de outras coisas a respeito dessa operação, hein? Tô sabendo de mais coisas a respeito dessa operação. Já tem três presos. Olha pra esse saco aí, ó. Olha, isso aqui é um saco de ração. Um saco de sal mineral. Mas não é. Isso é droga. Todo o material pra você aqui na Record Bahia. Tá sendo visto aí por você aqui na Record Bahia. Preste atenção, hein? Amanhã mais detalhes. Hoje ainda aqui no Bahia Record. Daqui a pouco no Bahia Record. Mais detalhes. Amanhã cedinho no Bahia do Ar com Adriana Quadros. Logo depois com Varela no Balanço Geral. E no Se Liga Bocão com Zé Eduardo, meio-dia. Olha o que é isso, meu Deus do céu. Laboratório de Drogas. Encontrado o Laboratório de Drogas na capital baiana. Tá vendo? Porque a gente não consegue acabar com tanto suado de droga nessa terra. A gente não consegue dar fim nessa situação nunca. Não conseguimos. Não tem jeito. É. A polícia prende um traficante e aparece em 10. Prende 10 e aparece em 100. Essa é a realidade que a gente vive. Os caras não querem mais nada. Não querem trabalhar. Não querem ter mão grossa mais. Mão de calo mais. A galera só cai a isso aí agora, meu amigo. Como é que tá a pressão aí, ô, brozão? Olha meu amigo Portela aí, ó. Olha o Portela aí, ó. Segura o reggae aí, meu Portela. Você bota pra quebrar, hein? Tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Só faz isso aí quem conhece. Quem tem informação. Quem tem informação. Portela recebe mais de 200 telefonemas por dia. Ele me disse que tem um mês e pouco. Adelson, eu esqueci meu celular no carro durante três horas. Quando eu peguei, tinha 92 ligações não atendidas. 92 chamadas não atendidas. Olha aí, meu irmão. É o cara que tem informação. É a população que informa pra ele. E isso aí, eu quero também dizer uma coisa. Além de parabenizar o trabalho da polícia aí, aí tem o comando da doutora Maria Daíl. Maria Daíl Sá Rocha. Que é a delegada titular da sexta delegacia localizada na ladeira dos galés, hein? É, a alta cúpula da Polícia Civil tá tomando conhecimento dessa operação. E tem que parabenizar esses policiais. Tem que parabenizá-los. Porque isso aí, meu amigo, não se chega a uma situação dessa aí tentando adivinhar. Não se faz polícia por adivinhação. Polícia não tem bola de cristal. Isso aí é inteligência. É inteligência funcionando. É informação funcionando. É o 3235000 funcionando. E Portela, meu irmão, recebe mais de 200 alincações por dia de pessoas informando situação em diversos bairros. Até em bairros que não pertencem à área dele. Por quê? Porque a população confia no trabalho do homem aí. A população confia no trabalho da sexta delegacia. Confia no trabalho da sexta delegacia. Não é verdade? Então, se confia no trabalho da sexta delegacia, liga pra Portela e tá aí, ó. Olha o que é produto químico aí. Tudo isso aí é produto químico utilizado também no preparo da cocaína. Aliás, hein, o que tem de usuário em Salvador reclama dizendo que a cocaína aqui não tá prestando mais, que a cocaína tá fraca. É. Na moral, velho. E o cara aí pode cheirar a jossa dele pra sentir bater lá no cérebro. É. É, sim. Pra bater lá no cérebro. Quando não bate por lá, o cara acha ruim. De parabéns mais uma vez e vem mais coisa por aí, hein. Aqueles potes ali são potes de sorvete. E eles utilizam pra colocar drogas. Olha aí, ó. Ali você vê, aquela pretinha ali é uma pistola. É uma pistola 380 que derruba até elefante. Ali na frente dela, rapaz, tá me parecendo ali, hein. Aquele revólver ali é um TA, viu. Aquele que a 50 metros o cara consegue acertar. Não é não? Não é um TA ali não. O resto do cabo tá ali, ó. Tá debaixo daquele objeto ali. É. O restante do cabo dele tá por baixo daquele saco ali, ó. É, sim. Ali é um TA. Ali é um TA, meu irmão. O policial bota na cintura, bate quase no joelho. É sério. É. Balança de precisão, munição à vontade. Olha o que é munição. Aqui, rapidamente, fazendo uma contagem, eu entendo ali que tem o quê? Mais de 100 cartuchos. Mais de 100 cartuchos. Deixa eu ouvir aí, professor. Deixa eu ouvir aí. Cosmin! O que é que acontece? Duas balanças de precisão. É o que eu tô vendo daqui. Duas balanças de precisão. E ali tem crack. Tem cocaína. Tem maconha. Obrigado ao povo, hein. Pela audiência aqui é o Cidade Alerta Bahia. Viu aí? Obrigado a você de casa. Obrigado a você que sabe da nossa sinceridade com você, do respeito da Record Bahia, a você, baiano, solteropolitano, você que mora na capital baiana. Isso aí é exclusivo. Olha, é sério. Eu gostaria de ver ali, em cima daquele ao vivo, um exclusivo. Não sei, mas eu gostaria de ver ali. Aqui não tem baratinho, é só pancada. Copiou? Essa aí é exclusiva, meu irmão. É exclusiva e ao vivo. Estamos ao vivo. Aí, irmão, sabe por que o Portela tá sentado ali? Ele tá apurando mais. Como é que é? Mais um laboratório? Mais um laboratório? Estourou mais um laboratório, é isso? Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado. Viu aí? Não, rapaz. A gente tem que agradecer mesmo, é sério. É sério. Não se faz polícia com brincadeira, nem televisão com brincadeira, não. É a coisa séria mesmo. E eu tenho o prazer de mostrar o trabalho bem feito pela polícia. Aqui não tem baratinho, é só pancada. O trabalho?